Nós estamos de volta com o Banho de Cidade. Um comunicado emitido por Shenzhen, na China, informou que essa cidade chinesa encontrou amostras de coronavírus na superfície de asas de frango em uma carga que veio de Santa Catarina. A China é um dos maiores compradores da carne produzida aqui no estado. De acordo com o comunicado, a coleta teria sido feita nesta terça-feira em uma inspeção de alimentos importados. Após a confirmação, todos os produtos de estoque relevantes na cidade foram lacrados. As autoridades chinesas recomendaram cautela aos moradores na compra desse tipo de alimento. Ainda de acordo com o comunicado, as pessoas que tiveram contato com o produto tiveram testes negativados para o coronavírus. O lote que foi detectado na inspeção foi exportado pela cooperativa Aurora, de Shaxin, no oeste do estado. A empresa questionou como um lote congelado em um transporte por 40 dias poderia testar positivo para o coronavírus. A empresa busca informações com o governo da China. O Ministério da Agricultura também pediu explicações ao governo chinês sobre a detecção. Em Santa Catarina, autoridades do setor também buscam mais informações sobre o assunto. O setor está mobilizado para buscar mais informações a respeito desse episódio, via a Secretaria da Agricultura de Santa Catarina, via o Ministério da Agricultura, que já está em contato com a autoridade sanitária chinesa, o GACC, para que a gente consiga ter o entendimento de toda a rastreadibilidade deste processo. A produção de alimentos de proteína animal no Brasil é absolutamente segura, todos os protocolos estão mais do que comprovados quanto à sua eficácia. Nós temos certeza que conseguiremos esclarecer esse episódio aí. O presidente da Associação Catarinense de Agricultura reafirmou a qualidade da carne produzida em Santa Catarina e que não há comprovação científica da transmissão do coronavírus em alimentos congelados. É importante que toda a sociedade entenda que um alimento, desde a sua origem, que é produzido no Brasil até chegar ao destino, China, passam-se mais de 45 dias de transporte, a uma temperatura inferior a 18 graus centígrados negativos, ou seja, há toda uma segurança ao redor da produção desse alimento até a entrega ao consumidor final. Mas iremos responder em alto nível, junto com o Ministério da Agricultura, porque já existe muitas evidências via a Organização Mundial da Saúde, a Organização Internacional de Episortias, que mostram que a produção de alimentos não é um veículo de transmissão de Covid. A carne de frango é o principal produto exportado por Santa Catarina. De janeiro a julho deste ano, o Estado enviou para o exterior 578.400 toneladas do produto, com faturamento de 916 milhões e meio de dólares. O Estado é o único do Brasil reconhecido internacionalmente como área livre de febre aftosa sem vacinação e como área livre de peste suína clássica. É assunto para a nossa conversa agora com o Roberto Azevedo, aqui no Bande Cidade. Roberto, muito boa noite para você. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a quem nos assiste. Roberto, essa situação não pode atrapalhar o status sanitário de Santa Catarina, que é reconhecido não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo, não é? Olha, Rodrigo, salvo alguma informação nova dos cientistas, alguma pesquisa, esse dado chinês é absolutamente inviável. Ele é absolutamente fora dos padrões. O que está acontecendo? Existe, já não é a primeira vez, e não só com produtos de Santa Catarina, esta tese de que os produtos exportados poderiam conter o coronavírus a partir da origem. Mas aí eu lembro que a China é o local de origem dessa disseminação do vírus, que virou uma pandemia, e que o contato humano sobre a carne houve depois de chegar em território chines. Outra questão importante, a China também age de olho no mercado. Está parecendo a Rússia. Todo ano a Rússia embarga a carne suína catarinense, para conseguir um preço menor no mercado internacional, e também dos produtos de Santa Catarina. Esta questão não pode ser ignorada, e o gigantismo do agronegócio de Santa Catarina, cuja exportação de carne de frango e os outros produtos corresponde a mais de 60% das exportações do Estado, não podem ir por água abaixo, por causa de uma suspeita. Dito isso, um grande abraço e até amanhã. Até amanhã, Roberto, com mais análise aqui no Bande Cidade. Olha, houve menos viagens em Santa Catarina no terceiro trimestre de 2019. É o que aponta um estudo feito pelo IBGE. O Estado é o nono destino entre os demais Estados brasileiros. Os dados são da PNAD Contínua Turismo 2019, realizada pelo IBGE em parceria com o Ministério do Turismo. Durante a coleta, o nosso pesquisador perguntava ao morador se ele havia feito, nos três meses que antecederam a coleta, alguma viagem, seja ela pessoal ou a trabalho, seja para o país ou para o exterior. E depois nós cruzamos essas informações com outras informações da pesquisa, como a renda per capita, por exemplo. No terceiro trimestre de 2019, os catarinenses viajaram menos. Segundo a PNAD Contínua Turismo, em 19,5% nos domicílios catarinenses, houve alguém que viajou dentro do país. O número ficou abaixo da média nacional, de 21,8%. Nas viagens internacionais, o índice catarinense ficou em 3,5%, mais uma vez abaixo do nacional, de 13,9%. Nós já tínhamos essa análise de que o catarinense tem viajado menos do que a média nacional. E a partir disso, criamos um planejamento para impulsionar o turismo interno. Entre os motivos apontados para redução nas viagens, a limitação econômica foi o principal para 34,8% dos entrevistados. A falta de tempo e de necessidade de viajar também foram apontados na pesquisa. No período, foram feitas mais de 20 milhões de viagens no Brasil. Desse total, Santa Catarina originou 630 mil e foi o destino de 865 mil, nono melhor destino entre os estados brasileiros. Para o presidente da Santur, o foco no planejamento é o reforço no turismo interno. E para que as viagens sejam feitas com mais segurança em tempos de pandemia, o planejamento também vai nessa direção. O nosso trabalho está voltado para o turismo interno, pois essa é uma tendência mundial e aquilo que apontam os estudos. Por isso, queremos criar um programa que dê segurança com todos os protocolos e cuidados possíveis para viajar mais pelo nosso estado. E é isso que está sendo construído de forma conjunta. O momento é difícil, mas estamos bastante otimistas de uma retomada muito mais forte e de muito mais união. A formação de um cavado entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que é uma área alongada de baixa pressão, vai influenciar o tempo nesta sexta-feira. Os detalhes agora na Previsão do Tempo. A madrugada vai ser de chuva, especialmente no Planalto Norte e no Litoral Norte. Ao longo do dia, variação de nuvens e aberturas de sol. À tarde e à noite, podem ocorrer pancadas de chuva controvoadas. No Meio Oeste, Oeste e Norte têm chance de temporais isolados. As temperaturas vão estar em elevação. Em Florianópolis, mínima de 16 e máxima de 20 graus. Em Criste, uma variação entre 12 e 18. Em Joinville, 17 graus de mínima e 22 de máxima. E em Chapecó, mínima de 12 e máxima de 20 graus. No próximo bloco, tem o Esporte no Bande Cidade. Brusque tenta a segunda vitória na Série C do Brasileiro diante do São Bento no interior de São Paulo. Já voltamos com os detalhes, não saia daí. Bande Cidade Oferecimento Lojas Ideal A loja da família Piguassu Antônio Carlos Governador Celso Ramos E Itapema Cambirela Imóveis Seu imóvel como você sempre sonhou Casas da Água Há mais de 50 anos A sua loja Cipo Pensou em implante dentário? Pensou Cipo A sua casa ainda mais elegante e aconchegante Mega liquidação de inverno Efer Móveis Todas as lojas com até 40% de desconto Isso mesmo, até 40% de desconto Preços especiais em toda a linha de estofados e salas de jantar Visite o showroom e aproveite Toda a qualidade e conforto que você merece Com preços imbatíveis Aos sábados, super plantão de vendas até às 17 horas Efer Móveis Quem fabrica, vende mais barato Lojas em Barreiros, São José e Blumenau Na rua Itajaí O Imperatriz está completando 46 anos E resolveu fazer uma mega surpresa pra você É a promoção aniversário premiado Imperatriz São 135 mil reais em prêmios Em 6 sorteios no valor de 500 reais em cartões presente Todos os dias É isso mesmo A partir de 50 reais em compras Você concorre na hora Não perca essa chance Aniversário premiado Imperatriz Ofertas que dão sorte Para a sua nova versão Novas tecnologias Novo design E novas condições especiais Dê entrada no seu Volkswagen hoje E pague a primeira parcela só em 2021 E as seis primeiras ainda saem por 99 reais Tem Virtus 1.6 de 73,790 por 64,990 E Up 2020 com entrada mais 36 vezes de 829 E a primeira parcela para agosto de 2021 Futura, a marca da terra Volkswagen Nossa gente tem queres Na cabeça Brastemp, refrigerador, duas portas Evox Só 2.190 reais à vista ou 145 mensais Lava roupas 16 quilos Eletrolux Apenas 1.790 à vista ou 119 mensais Roupeiro 6 portas Com 400 reais de desconto Só 790 à vista ou 55 reais mensais Loja Segura Compre sem sair do bairro É o que eles de pertinho de você Bande Cidade desta quinta-feira está de volta com você Olha, o Cristilma só entra em campo pela Série C no sábado O foco no momento é fortalecer a defesa Na Série B o Figueirense entra em campo só no domingo E quer quebrar o jejum de três jogos sem vitória A Chapecoense tem a semana cheia Antes de entrar em campo pela Série B Detalhes agora nas notícias do esporte A Série C começou e o Tigre estreou contra o Londrina Com um empate sem gols A estreia do Tigre em casa na Série C Será no sábado às 7 horas da noite Contra o Boa Esporte Se por um lado o Tigre quer balançar as redes Para pontuar na competição Por outro, o time do técnico Roberto Cavallo Tem bons números com relação à defesa Nos últimos sete jogos sofreu apenas um gol E foi na derrota por 1x0 para o Chapecoense no campeonato catarinense A meta do Tigre é conquistar o acesso à Série B Desde que os campeonatos retornaram após a pausa por conta da pandemia O Figueirense entrou em campo quatro vezes Dois confrontos contra os Juventus pelas quartas de final do catarinense Onde venceu o primeiro confronto por 2x1 em Jaraguá E perdeu o jogo de volta por 4x1 no Orlando Scarpelli E sendo desclassificado do estadual No campeonato brasileiro da Série B A estreia foi com derrota por 3x1 para o Operário do Paraná E nesta semana empatou 100 gols com o Vitória jogando em casa Se antes da pausa no futebol O Figueirense estava se destacando com uma das defesas mais sólidas E com bons resultados Agora o Furacão acumula uma sequência de três jogos sem vitória E são sete gols sofridos em dois jogos Depois de ter o jogo contra o CSA adiado no meio da semana Por conta dos 18 casos positivos entre jogadores e comissão técnica do time alagoano A Chapecoense teve uma semana cheia de preparação para enfrentar o Sampaio Correia E o foco do técnico Humberto Louser é de marcar gols Isso porque apesar do clube estar classificado para a final do campeonato catarinense A Chape vem de duas partidas sem balançar as redes Perdeu por 1x0 para o Criciúma na partida de volta das semifinais no catarinense E empatou em 0x0 com o Oeste na primeira rodada da Série B A Chape entra em campo no próximo domingo pela terceira rodada da Série B E enfrenta o Sampaio Correia às 11h da manhã na Arena Condá O Brusque entra em campo logo mais às 8h da noite contra o São Bento no interior de São Paulo Pela segunda rodada da Série C do Brasileiro O time ainda tem mais duas competições no calendário Em 2020, além da terceira divisão do campeonato brasileiro O Brusque ainda tem pela frente a final do campeonato catarinense O jogo contra o Chapecoense está marcado para acontecer no dia 10 de setembro em Chapecó E no dia 13 no Augusto Bauer O quadricolor chegou à final depois de eliminar o Juventus Em Jaraguá venceu por 3x2 e empatou em Brusque em 0x0 Essa é a segunda vez que o clube decide o título do campeonato estadual A primeira vez que o Brusque esteve presente na final foi em 1992 contra o Havaí Onde conquistou seu único título do catarinense O time do Vale do Itajaí teve o início de temporada positivo Este ano já conquistou o título da Recopa Catarinense em janeiro E antes de decidir quem vai levantar o caneco do campeonato catarinense de 2020 O Brusque tem a decisão na Copa do Brasil O quadricolor tem o jogo de volta da terceira fase Marcado para o dia 27 deste mês contra o Brasil de Pelotas no Augusto Bauer Antes da parada da competição por conta do coronavírus O Brusque venceu por 1x0 e largou com vantagem E enquanto aguarda as decisões tanto da Copa do Brasil quanto do catarinense O Brusque foca as atenções na série C do campeonato brasileiro Para manter o embalo e quem sabe conquistar mais um acesso Para o jogo de hoje contra o São Bento O técnico Gerson Testoni vai ter que fazer pelo menos uma mudança O artilheiro do clube na temporada, Edu, sofreu uma lesão no joelho E vai ficar longe dos gramados de 6 a 8 meses O Procon de Florianópolis permite agora a realização de audiências virtuais De conciliação que estavam suspensas desde março por meio, então por meio virtual né Suspensão por causa da pandemia Trabalhando de portas fechadas, o Procon Municipal teve as audiências de conciliação Entre estabelecimentos e consumidores suspensas temporariamente Já que eram realizadas de forma presencial Até o final deste mês, o Procon deve se estruturar com equipamentos necessários Para colocar em prática o novo projeto Que irá ocorrer por meio de videochamada Diante da situação de pandemia em que vivemos O órgão precisou também se inovar e buscar uma alternativa Para substituir as audiências presenciais Transformando-as em formato virtual Uma solução mais prática e eficaz para o momento Segundo o secretário municipal de defesa do consumidor As audiências seguirão uma série de regras estipuladas pelo Procon Municipal As partes serão intimadas com antecedência, ou seja, cientificadas Nós, caso o consumidor não tenha condições de participar do ato Nós ofereceremos esse equipamento ao consumidor Para que ele possa participar da audiência aqui no Procon Não é o que nós desejamos no primeiro momento Mas terá essa possibilidade Nós prevemos um tempo máximo Para adequarmos e organizarmos a nossa pauta de audiência Tudo da forma mais clara, transparente e séria possível As audiências terão duração máxima de 20 minutos Então as partes terão que estar disponíveis no dia e horário marcado E já terem enviado previamente seus telefones e e-mail ao órgão E outra novidade que nós estamos colocando à disposição da população também É a realização das reclamações Que antes eram feitas presencialmente aqui na sede do Procon Também através do nosso site na internet Com certeza é uma ferramenta que vai nos aproximar ainda mais do nosso cidadão E que vai tornar também mais eficiente a defesa do consumidor Olha, antes de encerrar, novas áreas de cultivo de ostras e mexilhões Foram interditadas hoje pela Secretaria Estadual da Agricultura Aqui na Grande Florianópolis São elas a Barra do Aririu e a Ponta de Baixo em Palhoça E a Freguesia do Ribeirão e a Costeira do Ribeirão em Florianópolis Por causa da presença da toxina diarreica Que já interditou as áreas da Fazenda da Armação em Governador Celso Ramos Cacupé, Santo Antônio de Lisboa e Sambaqui em Florianópolis Ficamos por aqui com o Bando Cidade, uma ótima noite para você Muito obrigado pela audiência e até amanhã Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho